E agora, olha, eu quero contar de uma festa, viu? Uma festa de aniversário diferente e cheia de carinho que chamou a atenção dos moradores de Catanduva. Um menino de 8 anos que tem autismo ganhou a festa com o tema que queria, uma rede de supermercados. Sensibilizados com a história do Pedro Henrique, os donos do supermercado resolveram fazer uma surpresa para o menino que ganhou a festa com o direito a bolo, bexigas, docinhos e refrigerantes. Até o mascote da rede participou desse momento tão importante para o Pedro. Toda a equipe se mobilizou e preparou tudo para que o menino celebrasse mais um ano com o tema que queria. Até faixa na porta do supermercado, o Pedro Henrique ganhou. Para quem fez tudo com amor e carinho, fica o sentimento de gratidão. Que legal, né? Importante é isso, né? Atender a vontade ali do aniversariante. Foi muito bom e parabéns para o Pedro.